João Sousa, Escola Secundária de Águas Santas, Microbiologia. Eu escolhi Microbiologia pelo facto da Católica ser a única faculdade no país que eu tenho e penso que isso é um bom indicador mesmo para o trabalho futuro. Profissão de sonho, algo relacionado com a genética, não sei bem ainda. Legenda Adriana Zanotto